O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No último programa, você conheceu a história da Daniele, que luta contra o câncer de mama há quase um ano. Mulheres como ela muitas vezes procuram apoio de associações como Amigas da Mama, o tema do olho clínico de hoje. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, somente em 2010, o câncer de mama fez mais de 12 mil vítimas no Brasil. É o carcinoma mais comum entre as mulheres, mas nem todos os nódulos que aparecem nos seios são cancerígenos. Apesar de atingir mais as mulheres, o câncer de mama não é exclusivo delas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, em cada 100 casos, apenas um é registrado em homens. Existe um diagnóstico muito comum que nos pacientes mais jovens, a presença de um nódulo, de uma massa nessa região mamária, que geralmente é por ginecomastia, é o crescimento da glândula no homem, porque o homem tem um broto mamário, por alguns motivos, como estímulo hormonal, ele pode fazer crescer aquela área nodular e o paciente começa a sentir um pouco de dor e a presença de uma massa atrás da areola, atrás de uma mira. Mas a grande maioria é ginecomastia, que é uma doença comum, benigna, sem problema, que vai ser tratada e resolvida sem problema. E existe nos pacientes de mais idade, acima dos 50 anos, a chance de você ter um carcinoma de mama. Na maioria das vezes, o câncer não produz sintomas, mas dependendo do tipo, podem aparecer mudanças na pele ou no formato do seio da paciente. Foi assim que Daniele descobriu a doença. O seio direito estava com um abaulamento, ou seja, uma parte da mama ficou mais funda. Eu descobri porque o meu seio ficou com uma deformação de tamanho e aquilo me preocupou. E eu procurei primeiro um ginecologista, que fez o primeiro exame e tudo. E no que ele me examinou, ele já me encaminhou para um mastologista. O diagnóstico de Daniele demorou, e quando o resultado dos exames chegou, trouxe uma notícia ruim. O tumor era grande e ramificado. Por isso, a contadora precisou fazer a mastectomia total, a retirada de uma das mamas. Depois da cirurgia, veio a quimioterapia. O câncer foi curado, mas depois de ter se recuperado da primeira cirurgia, Daniele tomou uma atitude a mais e retirou o outro seio. Foi uma decisão minha, na verdade, porque eu já tenho alguns cistos do lado esquerdo também. O meu médico me garantiu que com os exames que eu fiz, nenhum deles são cancerígenos, malignos, nada. Então, ele falou que seria uma opção minha de retirar ou não. E eu fiz a retirada agora de 80% da mama esquerda também. Daniele tem 43 anos, realizava os exames de mama regularmente e nunca teve casos de câncer na família. Outra paciente que não faz parte de nenhum grupo de risco é Jane. Ela tem 45 anos e percebeu o tumor em janeiro. Eu descobri em janeiro, no banho, um carocinho na axilas, né? Aí eu fui no médico e ela o examinou, disse que não era para mim me preocupar, mandou fazer uma mamografia, eu fiz e ela disse que não era nada, que não precisava me preocupar. O problema foi que o diagnóstico demorou muito. Os médicos acreditavam que ela tinha mastite, uma inflamação nas mamas. Só depois de meses é que o câncer foi confirmado. A biópsia mostrou que ele já estava do tamanho de uma laranja e tinha se espalhado pelo corpo. Quando ele me falou, eu fiquei em estado de choque, eu não chorei, eu fiquei sem saber o que, eu pensei, eu vou morrer. Acabou, terminou, mas não é assim. A gente, o choque, o primeiro é o choque, mas a gente tem que levantar a cabeça. O tratamento de Jane começou com a quimioterapia. Tem pessoas que enjoam bastante, eu não, eu só sentia enjoo, assim, não cheguei a, só enjoo e dor, como se fosse, como se tivesse gripada, assim. Com a medicação, o odio desapareceu, mas o tratamento de câncer nos ossos continua. O médico falou, vai ser como se fosse uma diabetes, não é nos ossos. Pela corrente sanguínea foi para os ossos, pela demora, né? Então, agora eu vou ter que sempre estar tomando remédio, sempre tem que estar controlando. Quanto ao câncer de mama, o próximo passo é retirar o seio esquerdo. O único medo que eu tenho, que eu até pedi informações, é, não gostaria que demorasse muito para fazer a reconstrução da mama, né? Mas junto desse grupo que está tratando essa paciente, já está a cirurgia plástica, para fazer o implante de uma prótese de silicone, para fazer uma rotação de algum tipo de tecido da própria paciente para refazer essa mama, de tal forma que a cirurgia plástica hoje consegue fazer toda a reconstrução mamária posterior à cirurgia que a gente faz no sentido de remoção da mama. Se pudesse, Jane faria como o Daniele e também tiraria o outro seio. Como é SUS, eles não fazem, só se for mesmo, se aparecer alguma coisa ali. Se eu tivesse condições financeiras, eu tirei os dois. Foi para tirar dúvidas sobre a cirurgia que Jane procurou a Associação Amigas da Mama. Às vezes a gente não tem um apoio, a gente não sabe de certas coisas, e aqui elas ensinam a gente no que a gente precisa, no que a gente precisa correr. Como agora eu estava em dúvida com a minha cirurgia sobre a reconstrução da mama, aí elas me explicaram como tem que ser. A associação já existe há 13 anos e começou com apenas duas mulheres. A função é dar suporte para as pessoas que sofrem com o câncer de mama. Aqui elas fazem a campanha Outubro Rosa todos os meses do ano. Toda segunda, segunda-feira do mês, às 15 horas, tem reunião. A gente procura também trazer um profissional. Nós temos as psicólogas, nós temos musicoterapia. Elas fizeram, segunda-feira passada, agora uma dinâmica. Estou no trabalho com as pacientes. Todas as tardes, das 14 às 17 horas, tem alguém aqui para atender. Nós somos todas voluntárias, cada tarde é uma que vem. Além do suporte emocional e social, aqui as pacientes têm auxílio jurídico. A doutora Valéria, que é a nossa presidente, ela é advogada. E ela dá assessoria jurídica gratuitamente toda terça-feira de manhã. Tem as pessoas que passam pelo câncer, ela tem alguns direitos. E as pessoas geralmente não sabem. E a Valéria dá todo esse encaminhamento, né? Às vezes de documentação que a pessoa precisa para fazer uma aposentadoria ou para recorrer ao INSS. Várias voluntárias já venceram o câncer de mama. Lurdinha, como é chamada pelas amigas, entrou na associação enquanto lutava contra a doença há 12 anos. Depois de um ano de tratamento, o câncer deixou o corpo de Lurdinha. Mas ela não quis deixar a associação. Me faz muito bem dizer para as pessoas, como eu não tive no momento que eu tive o diagnóstico, que sobrevivi a um câncer de mama. E como eu sobrevivi, eu acho que eu sou um exemplo e que eu posso passar esse exemplo para frente. E a gente, sendo voluntária, você pensa que está ajudando o outro. E isso é um grande engano, a gente está ajudando a si próprio. Um elemento que Lurdinha utilizou no próprio tratamento e que agora passa para as outras pacientes é a fé. Eu acho que sem fé nada na vida a gente consegue. E eu já passei por outros momentos bem difíceis na minha vida e que se não fosse a minha fé, eu não teria superado. Uma das atividades da Associação Amigas da Mama é o Arte Amiga. Toda quinta-feira, um grupo de voluntárias se reúne aqui na sede fixa da associação para fazer artesanato. Mas além dos bordados e dos crochês, elas também fazem as próteses externas, que são doadas para os pacientes que ainda não fizeram a reconstrução do seio. No projeto Arte Amiga, a maioria das artesãs são voluntárias que nunca passaram pela doença. Eu descobri através de uma amiga minha que teve o câncer. Ela participava da associação e um dia ela me contou. E eu gostaria muito, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário. Sempre queria doar uma tarde, sabe, minha, assim, para fazer um trabalho voluntário. Ela disse, então eu vou te levar nas Amigas da Mama. E a partir daí eu vim, eu saí mais. Os produtos feitos ao longo do ano são vendidos em um bazar, que vai acontecer em novembro. Toda a renda é revertida para a associação continuar ajudando as pacientes. Uma das partes mais difíceis do tratamento é a queda de cabelo. Por isso, a associação tem aqui perucas que foram doadas por salões de beleza e que agora são emprestadas para as pacientes que estão fazendo quimioterapia e radioterapia. Foi o momento mais difícil, eu estava em casa sozinha e eu fui tomar banho, lavar minha cabeça e estava caindo já, mas o médico disse que ia cair parcial, porque era um tratamento só preventivo, que era uma quimio fraquinha, que provavelmente não cairia todo o meu cabelo. Aí, a hora que eu fui lavar a cabeça, que eu passei a mão assim, eu não achei o meu cabelo aqui, eu achei ele todinho aqui no pescoço, ele desceu aqui assim, ó, e foi uma sensação horrível. E aí, na hora, eu catei tudo, joguei no lixo, fiz uma oração cantando e segurando as mãos de Deus e vai, me troquei, atravessei a rua, fui no salão e mandei ela raspar a minha cabeça. Não, ainda tem cabelo. Eu falei, eu não quero mais essa sensação. Ela disse, se fosse você, eu cortava, né? Aí, eu fui, não, puxava, não, não está caindo, vou demorar mais um pouquinho. E uma noite, eu fui colocar o cabelo para o lado. Quando eu coloquei o cabelo para o lado, enchei a minha mão de cabelo, ele se desprende do cabelo, da cabeça. Aí, eu comecei a chorar, me desesperar. Aí, eu pedi para o meu irmão a máquina, eu mesma me tranquei no banheiro, cortei e passei a máquina. Depois do câncer de mama, o acompanhamento médico deve ser mais frequente. Eu vou ter que fazer esse monitoramento o resto da minha vida, né? E durante cinco anos, eu vou ter que fazer, repetir todos os exames de seis em seis meses. Então, eu já fiz, já repeti os exames agora em junho, né? E estava, deu que estava tudo ok. A filha de Daniele também vai prestar mais atenção na prevenção do câncer. E se for necessário, vai fazer a retirada das mamas antes da doença aparecer. Eu vou num geneticista, um médico que cuida disso, vamos testar a minha mãe para ver se ela tem algum gene que a gente sabe, né? Que predispõe a alguns tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. E a gente vai ver se ela tem algum fator realmente genético que tenha essa predisposição e eu vou me testar também para isso. E aí, eu penso, com certeza, em fazer uma mastectomia, sei lá, como uma profilaxia de ter um câncer. Essas cirurgias devem, e são chamadas de cirurgias, redutoras de risco. Por que que são redutoras de risco? Porque é uma cirurgia em que você remove a glândula armária, as duas, em paciente que não tem câncer de mama. Nenhum, nenhum das mamas tem o câncer de mama, mas ela é de altíssimo risco. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cirurgia que é redutora de risco. Remove a glândula, deixando a areola e mamilo dos dois lados. Quando você deixa a areola e mamilo dos dois lados, geralmente fica um pouquinho de tecido retroglandular para que não ocorra, às vezes, a necrose da areola e mamilo. E isso, às vezes, basta para a gente dizer que pode ficar, por mais que a gente diga assim, olha, o risco é muito pequeno, mas ainda existe um certo risco quando você deixa um pouquinho de tecido lá na mama. O câncer de mama pode ser curado, principalmente se ele for diagnosticado no início e se o tratamento for correto. A mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, mas o autoexame não tem uma idade certa para começar e deve ser realizado uma vez por mês, de preferência logo após a menstruação. Para as mulheres que não menstruam mais, o procedimento deve ser sempre no mesmo dia todos os meses. Na frente do espelho, levante e abaixe os braços, observando se existe alguma anormalidade nos seios. Em pé, durante o banho, levante o braço e deslize os dedos suavemente sobre a mama até a axila. Para verificar a parte interna da mama, realize o mesmo procedimento deitada com um travesseiro debaixo do corpo. Se você encontrar algum nódulo, abaulamento, ferida, retração ou secreções, procure um médico. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Até semana que vem. O Olho Clínico de hoje fica por aqui.